Vamos lá, vamos em frente. A gente tem cada notícia aqui insólita. Essa, por exemplo, Vini, quer dizer que, olha, uma cadeirante ganhou na justiça o direito de ser ajudada a subir uma rampa onde mora, é isso? É isso, Edgar. A pessoa ia entrar na justiça? Peraí. Precisou. E assim, quando eu comecei também a ler a notícia e pesquisar, eu falei assim, não, não é possível que eu tô lendo isso, né? E, na verdade, essa matéria que foi divulgada aí pela Folha de São Paulo traz aí que a Ana Tereza Baeta Camposini, né, de 59 anos, cadeirante, ela teve que entrar na justiça porque o condomínio onde ela mora fez uma assembleia e essa assembleia, né, constituída aí por moradores, aprovou que quase por unanimidade que ela não poderia mais ter o direito de ser ajudada a subir uma rampa da garagem até onde fica o elevador no prédio que ela mora. Sim. E aí o prédio diz o seguinte, não, é uma decisão de natureza privada. Ué? Não quer ficar explicando muito. Vamos negar, mas não vamos explicar o porquê. Não vamos dar satisfação a ninguém. Então ela ganhou esse direito de ser ajudada agora aí pelos porteiros do condomínio onde ela mora a subir essa rampa da garagem até os elevadores do prédio. A gente também ganhou em três instâncias o direito de ser indenizado em 46 mil reais pelo fato dos moradores terem aprovado aí essa proibição da ajuda. Você tá vendo por que a justiça do Brasil anda tão devagar? Olha o tipo de causa que tem que parar na justiça. Olha o tipo de causa que tem que parar na justiça.